Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Que tal nós viajarmos pela geografia da Primeira Era e visitarmos as belas regiões de Beleriand e das Terras ao Norte? A CIDADE NO BRASIL Antes de conhecermos os principais reinos e cidades de Beleriand e das Regiões do Norte, já dá o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal, já clica no botão de se inscrever e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O vídeo de hoje vai para o Juan Dutra. Primeiro, nós precisamos entender o que era Beleriand e as Regiões do Norte e onde eles se encaixavam na Terra-média. Resumindo, a Terra-média eram todas as Regiões a Leste de Belégaere, o Grande Mar. Beleriand e as Terras do Norte eram as partes mais ocidentais da Terra-média. Eram limitadas por cadeias montanhosas nas Poções Norte e Leste e pelo Mar no Sul e Oeste. Beleriand significa País de Balar, pois quando o termo foi criado ele designava apenas o país que circundava a Baía de Balar. Com o passar do tempo, o nome acabou sendo aplicado ao território maior. Mas por que essa importância da Terra que ficava na Baía de Balar? Nós já vimos aqui no canal antes que foi a partir de Balar que os Eldar atravessaram o mar rumo às Terras Imortais. Portanto, ali foi uma região chave para o destino dos Elfos. Como eu falei, Beleriand era a Terra limitada por cadeias montanhosas. Isso significa, de forma geral, que o que estivesse para lá das montanhas seriam outras Terras. Portanto, se ao Norte Beleriand era limitada por cadeias montanhosas, isso significa que Lothlan, Dorothonion e Rithlum eram Terras separadas, não fazendo parte de Beleriand. Por isso que, olhando o mapa da Primeira Era, está escrito na legenda Beleriand e as Terras ao Norte, porque nem tudo o que vemos no mapa faz parte propriamente de Beleriand. Podemos pegar também os glossários de O Silmarillion e da Queda de Gondolin para ilustrar. No Silmarillion é dito o seguinte. Dizia-se que o nome significaria País de Balar, tendo sido usado de início para designar as Terras próximas às Fozes do Sirion que dava para a Ilha de Balar. Mais tarde, o nome passou a incluir também todo o antigo litoral do noroeste da Terra-média, ao sul do estuário de Drangist, bem como todo o interior sul de Rithlum, que se estendia para o leste até os sopés das Montanhas Azuis, sendo dividido em Beleriand de leste e oeste pelo rio Sirion. Em A Queda de Gondolin nós temos que Beleriand era a grande região noroeste da Terra-média, estendendo-se das Montanhas Azuis no leste e abrangendo todas as terras do interior ao sul de Hithlum e as costas ao sul de Drangist. Portanto, fica evidenciado que nem tudo aquilo que nós vemos no mapa é realmente Beleriand, sendo esta apenas a região entre as montanhas e o mar. O restante são as terras ao norte. O que a gente vai perceber é que os Noldor meio que ficaram com o que sobrou das terras ao norte. Isso porque o rei supremo de Beleriand era Thingol de Doriath. Todos os demais reis ou senhores do Sindar lhe deviam obediência. Quando os Noldor aparecem e Thingol fica sabendo do fratricídio, ele firma sua posição em Beleriand e manda os filhos de Fërnor irem morar longe dele. Somente os príncipes da casa de Fënarfin poderiam frequentar Doriath com consentimento de Thingol, afinal de contas havia um parentesco entre eles. A mãe deles era Earwen de Alqualondë, portanto filha de Oe, então ela era sobrinha de Thingol. O rei Thingol prestou atenção às suas palavras e lhe disse antes de Angrod partir, O seguinte você dirá àqueles que o enviaram. Em Hithlum os Noldor têm permissão para ficar, bem como nos planaltos de Dorthonion, e nas terras a leste de Doriath que estejam vazias e ermas. Em qualquer outra parte, porém, há muitos do meu povo, e não quero vê-los constrangidos em sua liberdade, muito menos expulsos de seus lares. Atentem bem, vocês, príncipes do Oeste, para o modo como vão se comportar. Pois eu sou o Senhor de Beleriand, e todos os que procuram aqui habitar deverão me dar ouvidos. Em Doriath ninguém poderá permanecer, a não ser aqueles a quem eu convidar como hóspedes, ou quem me procurar em grande necessidade. Entendido então porque Thingol ficava no centro de Beleriand e os Noldor nos locais mais periféricos, vamos então conhecer as diversas regiões. Angband, então, ficava bem mais ao norte, para lá de Anfalglith. Inclusive, Tolkien não incluiu a Fortaleza de Morgoth no mapa. Quanto a Nevrast, havia uma dúvida, como nós veremos em seguida. Vamos começar a conhecer então pela região norte. Beleriand era vizinha de três regiões. Hithlum, Dorthonion e Lothlan. Hithlum era separada de Beleriand pelas Eredwethrim, as Montanhas da Sombra. Era uma região de muita névoa e tinha nas montanhas uma barreira defensiva natural. Seus habitantes eram os elfos de Mithrim, que eram Sindar. Depois chegaram os exilados Noldor, que acamparam às margens do lago Mithrim. Thingol, que era o rei do Sindar em Beleriand, permitiu que os Noldor ficassem em Hithlum, que era então governada por Fingolfin e Fingon. Em anos posteriores, o povo de Hador entrou lá e passou a servir Fingolfin. Barad Æthil era a fortaleza de Fingolfin e seu filho Fingon, e ficava aos pés orientais de Eredwethrim. A oeste de Hithlum ficava Lamoth, a região costeira onde no passado Morgoth foi atacada por Ungoliant e seu grito ecoou. Nesse local, o povo de Fingolfin lutou sua primeira batalha ao chegar na Terra-média, como nós vimos lá no TT nº 287, sobre a Batalha Sob as Estrelas, a segunda de Beleriand. Lamoth não era um reino e aparentemente não tinha moradores. Dorthonion era uma região alta de floresta. Sua parte norte era governada por Angrod e Aegnor. Ladros, mais ao nordeste de Dorthonion, foi concedido por Fingolfin a casa de Beor como um feudo. Depois da Batalha das Chamas Repentinas, a região passou a ser chamada Taur-no-Fuin. Foi por essas florestas que Beren viajou passando grande perigo, sendo que tudo isso foi contado em detalhes lá no TT nº 130, sobre Beren e Lúthien. Lothlan era um amplo e vazio plano ao norte de Beleriand de Leste. Foi por essa região que Glaurung desceu do norte na Batalha das Chamas Repentinas. Ardgalen, depois chamada Anfalglith, era o amplo plano verdejante ao norte de Dorthonion. Angband, a fortaleza de Morgoth, ficava ao norte de Ardgalen. A rica região verde se tornou um plano desolado e estéreo depois da Batalha das Chamas Repentinas. Nevrast ficava na costa do Grande Mar. Também era uma região protegida por montanhas, mas seu clima era mais parecido com o de Beleriand do que o de Hithlum. Antes habitado pelos Elfos Cinzentos, depois abrigou os Exilados. Portanto, a sua população era uma mistura de Sindar com Noldor. A capital era Vinyamar, onde mais tarde Tuor pegou as armas de Ulmo. Foi o reino de Turgon antes dele construir e se mudar para Gondolin. Depois que o povo de Turgon partiu, Nevrast basicamente se tornou uma área não populada. Um importante aspecto de Beleriand era o rio Sirion, e ele fazia a divisão do país em dois. Beleriand Oeste e Beleriand Leste. A maior parte de Beleriand Oeste era governada por Finrod e Círdan, cujo território a falas já falamos lá no TT nº 307. Já Beleriand Leste estava sob o reinado de Thingol Manto Gris e dos filhos de Feanor mais ao norte. Agora vamos aos reinos de Beleriand propriamente ditos. Doriath era o principal reduto dos Elfos Cinzentos. Englobava as florestas de Nivrim, Neldoreth e Region, onde se localizava a capital Menegroth. Outras duas florestas faziam parte de Doriath, mas não estavam incluídas no Cinturão de Melian. Eram elas Bressil e Nan Elmoth. Em Menegroth vivia o Alto Rei dos Sindar. Arvernien era uma região costeira onde havia um refúgio secreto dos Elfos. A maioria dos que foram lá morar depois era dos Falathrim, o povo de Círdan. Posteriormente, os sobreviventes de Gondolin se dirigiram para lá, inclusive Earendil. Estolad era um plano verde e fértil a leste do rio Kellon e ao sul da floresta de Nan Elmoth. Foi ocupada pelo povo de Beor principalmente, mas ali estava sob a área de Amrod e Amras, os filhos de Feanor. Falas era a região costeira onde se destacavam os poços de Brythombar e Eglarest. Vivia ali o povo de Círdan, os Falathrim. Para saber tudo do local e da população, confiram o TT número 307. Hymlad era uma terra gelada abaixo de Hymring. Se comunicava com Lothlan pelo Passo de Aglon. Estava sob o governo de Celegorm e Curufin, filhos de Feanor. Em Hymring, ficava a fortaleza de Maedrus, o Alto, filho mais velho de Feanor. A partir dali, ele fazia guarda da chamada Marca de Maedrus, a região fronteiriça com Lothlan. Nargothrond era o reino de Finrod Felagund, onde Orodreth era o regente. Ia até o rio Nenning e incluía também a região vazia de Thalas Dirnen. A capital, que ficava no caminho do rio Narog, se chamava também Nargothrond e ficava dentro de cavernas, pois era inspirada por Menegroth. Sargelion ficava a leste do rio Gelion e como estava ao norte do rio Ascara, não era considerada parte de Ossiriand. Aqui ficava o reino de Caranthir, o filho de Feanor, e por isso a região passou a ser conhecida como Dor Caranthir, que significa Terra de Caranthir. Os Haladin viveram por um tempo aqui também, até serem expulsos por uma incursão dos orques. Ossiriand ficava em Beleriand Leste entre o rio Gelion e as Montanhas Azuis. Era uma região florestal banhada por sete rios, Gelion, Ascar, Thalos, Legolin, Brilthor, Duilwen e Adorant. Era habitada pelos Lyquend, os Elfos Verdes. Esses eram os Nandor liderados por Denethor, que vieram do leste para Beleriand. Após a morte de Denethor, eles decidiram que não teriam mais líder. Nas Ered Luin, Montanhas Azuis, tendo no meio o Monte Dolmed, ficavam as cidades anãs de Belegost e Nogrod, onde viveu o Grande Telchar, sobre cujas obras falamos lá no TT nº 72. Gondolin, a Cidade Oculta, ficava entre as Montanhas Circundantes, construída por Turgon e os Noldor à imagem de Tyrion em Túna, em Valinor. Gondolin, a Cidade Oculta, ficava entre as Montanhas Circundantes, construída por Turgon e a Cidade Oculta, A Cidade Oculta e a Cidade Oculta Então é isso, pessoal! Hoje nós tivemos uma visão geral de Beleriand e das Terras ao Norte, incluindo os seus reinos. Claro que ficou muita coisa de Beleriand de fora, mas nós ainda vamos ter muitos vídeos falando aqui de regiões específicas. Eu quero agradecer imensamente, como sempre, aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo! Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Hoje eu quero mandar um abraço para o Tolkien Talker El Hefe. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa já seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui no canal. Ative as notificações e não perca mais nada! Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! É só um abraço! E aí 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 E aí